O famoso Ponga, o Ponga, o Ponga Presidente da Associação dos Poetas, um abraço Temos que conversar, que estou precisando de uma poesia bonita para botar no meu DVD Cavalgada da República, em Jandar do Sul Agora na Avenida Marechal Cândido Rondon, sentido AABB Participação, Marcos Brasil, vocês viram ali? Participação do Marcos Brasil, nessa Cavalgada de 15 de novembro de 2018 em Jandar do Sul Aqui o território das bebidas, já estamos olhando as palavras aí, os meninos, os garotos, as garotas também Estamos de fronte aqui, a sociedade dos poetas Jandar, o Luiz Pereira passou aqui também Esse é o cara A gente fica lisonjeado Que o Marcos Brasil falou Que nós somos presidentes da Associação dos Poetas Jandarenses Na realidade, sociedade, né? Mas ele quer fazer umas poesias, pôr no CD dele É aqui, Marcos Brasil Avenida Marechal Cândido Rondon 957 B Também ali o salão da Alzira De nome Elas Ali a Casa do Mineiro e coisa e tal As Amazonas aqui As Calguers Companhias de vários municípios Circunvizinhos De Jandar do Sul Inclusive tem de Vaiporã, Maringá Califórnia, Apucarana São Pedro do Ibaí Mandaguari Bom sucesso Marumbi Caloré Borró Borrazópolis Viu, gente? Borró quer dizer borrazópolis Ai, se lembra Aoi O cowboy ali já está meio borracho Aoi Ali na BB eles vão dar uma parada Descanso de um quilômetro mais ou menos Desde a estação ferroviária Desde a estação ferroviária Aoi Aoi Aê 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 Eita Paquera É muita paquera Meu Deus do céu Sorteiro com sorteiro Casado com casado Sorteiro com casado Casado com sorteiro Ai meu Deus do céu Ui E a ambulância Da prefeitura municipal de Jandar do Sul Departamento de Saúde Também dando ampla cobertura Vamos filmar aqui o motorista O Gambá É o Gambá É o Gambá mesmo Uh, não pode falar apelido, cacete Não é Gambá não É o senhor Gambá Aqui O Ô Luiz Ô Luiz Você já deu uma olhada nas palavras? É Na No território das bebidas Valeu, irmão Boa cavalgada Obrigado Valeu, valeu O Luiz está lá na BR-376 É Maior revendedor De auto-peças Usadas Auto-center Como? Auto-center Borracharia São Jorge E borracharia São Jorge É, auto-center Vendo de peças Até de avião Caindo, né Avião caindo Tamo junto aí Tamo junto, Luiz Valeu, valeu, irmão Valeu Valeu, obrigado Ih, tem que puxar aí por ali não Para quem não sabe A BR-376 De Apucarana, Jandaya As duas BR-se Acavalam De Apucarana Segue para Curitiba 376 E de Apucarana Para Ourinhos São Paulo Segue a 369 Olha o pessoal atrasado aqui Não é que atrasado Eles pararam para tomar umas aí Olha lá Até no supermercado Canção Tem vindo Vem vindo Cavaleiros E Amazonas Fui Obrigado.